Olá, eu sou o Adriano Rad e eu trabalho com desenvolvimento masculino. Eu sou um terapeuta de desenvolvimento de maturidade e de virtude no homem. É isso que eu respondo quando alguém me pergunta numa praça ou num restaurante Ah, Adriano, o que que tu faz mesmo? E é assim que eu contexto, eles falam, tá, mas o que que é isso exatamente? Entender o meu trabalho e entender todos os trabalhos do desenvolvimento masculino é fundamental pra tu saber qual é a escola, qual é a filosofia, qual é o grupo que tu se encaixa e que tu mais vê sentido. Então hoje a gente vai falar sobre os cinco grandes movimentos do masculino, mais ou menos um pouco uma aulinha de história deles, mas mais importante, a diferença filosófica entre cada um deles, qual deles que é o que eu me encaixo, o que eu acredito, e porque eu acho que você deveria talvez expandir um pouco mais dentro desse específico e cuidar das armadilhas dos outros. Então hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente, que é entender sobre quais são os tipos de trabalho de desenvolvimento masculino, porque eles são tão importantes e quais são as armadilhas que tem em cada um deles. Vamos lá, esse não é o tipo de conteúdo que eu normalmente trago aqui, porque eu trago reflexões e ponderações que tu consegue aplicar mais rapidamente na tua vida, mas na real isso aqui tu também vai conseguir aplicar e mais importante, tu vai parar de navegar pela internet, pelos conteúdos, sem nenhum critério. Isso aqui é pra ser meio que um mapa, pra tu entender o que tem em cada uma dessas áreas e onde devia buscar. Então, em vez de só pegar assim, eu gosto desse cara, eu sigo ele, eu gosto desse, sigo ele, é importante falar assim, tá, mas esse cara ele tá em qual continente? Quais são as regras naquele continente? O que no fim das contas é o objetivo dele? Essa é uma visão um pouco mais profunda, que enquanto a gente vai se amadurecendo em qualquer tipo de área de conhecimento, a gente vai conseguindo mais olhar onde que é mais raso e o barco vai encalhar, onde que ele de repente tem mais pedras e a gente tenta escapar. Então, é um conhecimento muito importante pra você que tá me vindo aqui e já definiu que o autoconhecimento é importante e que desenvolver a polaridade, o desenvolvimento masculino é importante também. Tá, mas quais são os tipos de trabalho? Quais são as diferenças dele? Como que eles se separam e como que eles se unem? Então, depois desse episódio, tu vai conseguir realmente navegar com mais clareza e até tu vai ter uma lista maior de autores, de conteúdos, de pessoas pra se aprofundar e outras pra evitar, talvez não chegar mais perto, que tu achava que não tinha problema nenhum, mas na real tem um grande perigo ali. O resumo dessas ideias, ela vem desse livro aqui, Ritos de Passagem para o Tênio Masculino, da Maria Solange Rabello, e ela especificamente cita o Bonino, né? Que ele escreveu isso aqui em 1998, onde ele lista esses cinco grandes movimentos. Atualmente eu diria que expandiu um pouco, expandiu, mas eles são quase meio que uma extensão desses cinco originais. Cara, esses cinco já é um monte, né? Quando tu pensa sobre desenvolvimento masculino, tu achava que tinha um ou dois, talvez, né? Então a gente vai entender quais são esses cinco e a diferença deles. Então vamos direto pro conteúdo. Primeiro, é o movimento antissexista, né? O movimento antissexista é meio que o começo de tudo, porque ele vem junto com a planta concepcional e a explosão do feminismo. E é o que virou meio que a base da nossa visão científica hoje em dia. Que é uma ideia que hoje em dia é uma construção social. Estudou ver isso que atualmente a gente ensina meio que em escola, ensina em faculdade, e é coisa tipo, ah, na realidade não existe sexo. O que eu entendo da onde que vem esse espaço, né? Vem do espaço onde era muito rígido os papéis de gênero e tinha uma certa opressão nisso. E eu acho que muita gente sofreu com isso. Então a gente tentou ir pra um outro extremo e falar, não existe gênero. O que é uma insanidade, claramente, né? O movimento antissexista, ele atualmente é o mais famoso, é o que tá mais em voga. E até os homens que mais, vamos dizer assim, bombam, que curam o trabalho masculino, eles estão nessa esfera. Por quê? Porque atualmente esse é o status quo, né? É uma ideia que, tipo, eu tenho que reconhecer que o masculino, ele tá oprimindo o mundo e o patriarcado, é razão de todos os nossos problemas. Então o trabalho do masculino é um trabalho quase de meio que pagar pelos meus pecados. E tá sempre meio que me limpando dos viés inconscientes que eu carrego, machista e misóginos. E tá toda hora meio que me flagelando e limpando os meus pecados. Uma ideia de desconstrução total. É meio bizarro, mas ele é o mais famoso e é o que tá mais em voga hoje em dia. E, de novo, é o que você vai aprender na faculdade. Todas as faculdades vão ter algum tipo de cadeira sobre gênero que vai ensinar basicamente esse movimento antissexista. Então vão ter homens tipo eu que fazem um trabalho de masculino e eles falam eu tô reconstruindo o masculino, destruindo o masculino, sei lá, uma palavra assim. E ele até pode ser um terapeuta, um pensador do trabalho de masculino, só que ele tem esse viés antissexista, que é basicamente limpar os pecados e que gênero é uma questão de uma construção social. Esse é o primeiro antissexista. O número dois vai ser o movimento mito-poético. E eu vou falar eles na ordem cronológica. O movimento mito-poético foi um pouco depois, lá pelos anos 80, mais ou menos, assim, final dos anos 80. E ele é movimento basicamente de psicanalistas jungianos. Então, o Jung tem muito esse conceito da importância dos mitos. E que nos mitos tem quase meio que os segredos dos maiores desafios que toda a alma humana enfrenta. Então, quando a gente entende mais sobre os mitos, sobre os ritos de passagem, sobre o simbolismo da existência, a gente consegue progredir com mais informação. Então, o movimento mito-poético, ele é um movimento baseado nesse conceito do arquétipo do masculino, do feminino, uma coisa um pouco mais do yin, yang, ou a anima, animus, nos termos bem, jungianos. O movimento mito-poético é basicamente onde eu me encaixo. Eles têm as ideias que eu mais acredito. Eles têm uma visão mais flexível, que vocês vão ver lá depois, o quinto, a nossa ideia do passado, que isso é de homem, isso é de mulher. Porque ele fala mais uma questão do corpo, mas também da energia que vive dentro de todos nós. E todos nós, em última instância, buscamos o casamento alquímico, que é a integração do masculino e feminino interior. Então, tem uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, holística e aberta. Mas ele entende que existe o masculino e existe o feminino, e existe o corpo masculino e o corpo feminino, e isso carrega dificuldades específicas. Existe a psique masculina e a psique feminina, e cada um tem jornadas diferentes. Então, ele tem um viés biológico, mas mais importante, quase astral e espiritual, baseado nessa ideia dos mitos. Então, cara, esse é um negócio que eu sou apaixonado. A Academia do Homem Virtuoso e as mentorias, constantemente eu trago mitos pra gente trabalhar. A gente vai trabalhar com o mito do Percival, que é o cavaleiro que vai em busca do Santo Grau. A gente trabalha com as ideias de Adão e Eva, por exemplo, qual a diferença ali de Adão e Eva, entre várias outras imagens que tem na Bíblia. Trabalha também com os doze trabalhos do Hércules, a história de Odisseu, de Ulisses. E, cara, um monte de histórias que vão nos dar meio que base pra gente desenvolver o masculino. Então, movimento mitopoético. Cara, isso aí começou nos anos 80 e foi bombando e expandiu muito nos Estados Unidos, e aqui ainda tem muito pouco. E ainda assim é algo muito oculto, né? Então, esse é onde eu me encaixo. Aí é o meu trabalho. Movimento mitopoético. Número três vai ser o movimento das terapias da masculinidade, cujo desenvolvimento se deu no momento do reconhecimento da crise da masculinidade, motivo pelo qual objetiva a reconstrução dessa identidade. Então, esse aqui é um pouco parecido com o primeiro, mas ele tem um pouco mais as qualidades do masculino, e ele quer ter um processo menos destrutivo, de pagar pelos pecados, mas de reconstrução, né? Vamos fazer, tipo, um masculino melhor. Esse aqui, obviamente, como ele é parecido com o movimento antissexista, ele também é o que ganha mais força. E ele tem um pouco esse teor meio... Apologético, né? Ele tem esse teor meio de pedir perdão e pedir desculpa. E, basicamente, o problema do masculino... Eu comecei meu trabalho um pouco nessa linha, tá? Porque eu não tinha conhecimento do metopoético. As rodas de homens, ou as rodas do sagrado masculino, que eu fiz várias no início do meu trabalho, elas têm um pouco mais essa característica, né? Que é, basicamente, o homem se encontrando e falando as dores e as dificuldades, cara, o que ajuda muito e cura muito. Porém, o que eu experimentei quando eu estava mergulhando cada vez mais nesse mundo que é um pouco mais vinculado com a yoga, por exemplo, ou com todas as coisas mais oriental, é que eu estava trabalhando ser homem e o masculino só com técnicas femininas. Então, era para estar só de partilha e de troca e de acolhimento. E era só vamos se abrir e chorar e se vulnerabilizar. Mas tá, mas como que a gente se constrói? Como que a gente tem um herói? Como que a gente tem algo para buscar? Algo para a gente construir atrás? Não, é só meio que falar os sentimentos e botar para fora. E, cara, isso cura, tá? Eu acho que esse movimento das terapias é muito útil para um cara que está muito travado nessa identidade de gênero, sabe? Dos anos 50. E ele tem uma ideia muito firme, que vocês vão ver, é o quinto movimento. E daí se ajuda a falar assim, cara, tá tudo bem o homem chorar. Cara, é muito importante a gente entender isso. Tá tudo bem o homem mostrar suas fraquezas, né? Só que esse movimento não é tá tudo bem, é. É isso que o homem tem que fazer. É isso que é a virtude do homem. Se o homem não chora, nunca, é porque ele é um fraco. Então existe um pouco uma inversão de polaridade e basicamente busca que o homem trabalhe só o feminino. Então, depois de alguns anos fazendo rodas de sagrado masculino, trabalhando dentro desses grupos, eu vi que me ajudou um pouquinho. Depois estava começando a me atrapalhar, porque estava me fragilizando e eu estava ficando no espaço onde eu não tinha uma referência, um mito, um arquétipo para buscar e era só sobre falar sobre sentimentos e estava não resolvendo mais para mim. Como eu acho que começa a não resolver mais para um monte de homem que fica preso nessa coisa de cara, agora eu pinto a unha, eu faço cílios e eu falo sobre meus sentimentos e eu não tenho problema de me expor e agora eu sou um homem melhor. Não, tá ligado? Beleza, talvez tu romper uns paradigmas para ti era importante, pintar a unha, para alguns homens podem ser, para ele ver que eu banco o movimento, mas só isso não basta, né? O Jory Peterson fala, chorar por si só não é uma virtude, né? E qualquer um consegue chorar. É importante chorar quando te toca e ter a capacidade de chorar, mas só chorar e só ser vulnerável e ser fraco não basta. A gente precisa fazer isso e algo mais. Então o movimento 13 é um que está muito em alta, cada vez mais, e é onde eu entrei e me prejudicou. E eu sendo prejudicou muitos homens. O meu trabalho é um pouco para tirar os homens que estão nessa ideia só de partilha e troca do feminino e trazer isso junto com uma construção do masculino, uma referência do masculino, que é o que o movimento mitopoético traz na minha visão. Muito bem, então esse é o movimento 3, das terapias do masculino. Depois a gente vai para o movimento 4, que é o movimento pelos direitos dos homens, Men's Rights. Isso que é dessa ideia que vem, o episódio que eu fiz há umas semanas atrás, do Red Pill. O Red Pill está encaixado no movimento do direito dos homens, ele tem uma base um pouco mais legal, e men going their own way, toda a linha de pick-up artists, e essa manosphere da pegação, está vinculado com o movimento do direito dos homens. E essa é a parte que eu entendo a confusão, mas eu fico um pouco chateado, que é confundir o meu trabalho com isso. Meu trabalho não tem nada a ver com isso, como você pode ouvir no episódio da Red Pill. Na verdade, eu sou bem contra quase todas aquelas ideias. Quase todas, não todas. Então, aí ele vem meio que de uma dor quase legal, de tipo assim, putz, minha mulher tirou meu filho, minha mulher tirou metade do meu dinheiro, e cara, e ela não merecia ou foi injusto, as mulheres são privilegiadas em relação aos homens. É quase um movimento condensatório do feminismo. O feminismo tem essa ideia do patriarcado, está sempre oprimindo as mulheres, e daí ele fala assim, não, mas se tu for ver bem, a gente está sempre pagando o preço. E a ideia, o 5 tem um pouco isso, que é uma ideia que o John Pitson traz um pouco, que é, cara, eu entendo que é opressivo para ti, tu quer ter cotas nos trabalhos 50%, mas ninguém quer ter cota em submarino, em mergulhador de solda submarina, em quem mexe nos fios de alta tensão, e nos trabalhos mais perigosos do mundo, que constrói na sociedade, aí ninguém ter cota. Aí realmente é 99% homem e está tudo bem. Então, tem um pouco dessa ideia, tipo assim, cara, os homens estão indo para as guerras, os homens estão construindo as cidades e as pontes, se colocando em risco para o mundo funcionar. E agora nos trabalhos mais seguros, que ficam atrás da mesa, vão buscar igualdade. Então, a gente busca igualdade em tudo. E a gente busca igualdade na lei, e tal, lá, lá, lá. E toda essa ideia, assim, que a lei não é igual. E como eu falei no episódio do Red Pill, eu acho que a lei não deve ser igual, porque existem, realmente, é inigual os dois gêneros. Então, a lei faz sentido proteger o gênero que está mais exposto em alguns sentidos. Então, eu entendo que a lei se perde. Em vários momentos, a gente tem uma generalização de falar ah, é pior a criança ficar com o pai do que a mãe. Então, a gente privilegia a mãe, que eu meio que acho que é verdade quase sempre, mas, às vezes, tem um caso onde a mãe é totalmente inepta, ela não quer criar, ela vai fazer um mau trabalho, e ela meio que usa os argumentos da justiça para ganhar pensão, para ficar filho que ela nem gosta tanto, e o cara sofre alienação parental. Então, existe tudo isso, né? Ou até casos da mulher violar o homem de forma sexual ou agressiva, e ele não tem nenhum recurso, basicamente, não ter essa possibilidade perante a lei. É muito mais difícil, né? É ao mesmo tempo que ela basicamente só fala ele me bateu, e daí também não precisa tantas provas, e ele já consegue ser preso por conta disso. Então, existe essa tendência, realmente, de proteger a mulher. É baseado em algo que é real, né? Mas, de novo, eu acho que deveria ser assim, porque é uma proteção de um gênero que é mais vulnerável em alguns pontos mesmo. Então, esse é um movimento que ele é um dos mais radicais, e acho que esse que, na real, é o mais radical de todos, e ele vira uma coisa quase política, né? Na real é política. E era uma coisa de ir para a rua e levar a plaquinha e falar direito dos homens, direito dos homens, né? De novo, eu entendo de onde vem, mas, de última casa, eu acho que, como eu falei no episódio, uma coisa meio patética, assim, que acho que o cara poderia só parar de reclamar e entender o peso que ele carrega, e carregar alegremente, como as mulheres têm feito a vida inteira. Então, aí são as pessoas que eu mais quero resgatar. Eu sinto que os caras estão aí, eles estão abertos ao autoconhecimento, eles estão buscando se desenvolver, eles já entenderam que não é só buscar mulher, sobre ser um homem melhor, mas eles estão perdendo essa ideia ainda, que é uma luta de gêneros, e eles acham que tem que ganhar através de pedindo mais de direitos, que é basicamente pedir para a mamãe, pô, não privilegie a minha irmã em vez de mim, sabe? É meio infantil e vitimizado, assim, na minha visão. E o Kindle é um que eu sinto que ele está em maior expansão atualmente, esse também é confundido com o meu trabalho, e eu até entendo um pouco mais a confusão, que ele é o fundamentalismo masculino. Ela escreveu aqui como perpetua a condição privilegiada do homem no sentido de dominação da mulher, desempenhando o homem o papel de macho provedor, enquanto cabe à mulher o papel de dona de casa. Então, cara, isso é uma coisa que tu consegue ver pelo YouTube, está explodindo no YouTube, donas de casa, a maioria delas são brancas, mas nem sempre. Numa família normal, assim, heteronormativa, que o dia a dia dela é basicamente mostrar como que ela está cuidando da casa, assim, ela arruma assim, ela cozinha assim, assim que ela monta a marmita dos filhos, e é meio só uma vida de dona de casa, e ela vira uma coisa super sexy e romantizada, assim, e daí esses canais estão explodindo, que são só famílias mais tradicionais, né? E, na real, a gente segue um desses canais, não exatamente super conservadores, né? Mas a gente serve como inspiração sobre como organizar a casa e tal, e, mais importante, ele reforça a ideia que está tudo bem uma vida dedicada à família, né? Que é um conflito que na sociedade moderna tem, e até eu, com a minha esposa, a gente tem, cara, mas não é muito que tu está abrindo mão, né? De ficar sempre mais só pra dentro, enquanto eu estou indo pro mundo, pra fora, trabalhando, e você fica assim, né? Tipo, não é demais, e daí a gente meio que sempre volta pra... Não, porque essa é a coisa mais importante que existe. E quase o meu trabalho, ele é um jeito de dar uma... Ele suportar, de alguma forma, o que é mais importante, que é a gente poder ter atenção e cuidado e amor pros filhos, que uma babá e uma creche não vão conseguir dar. Então, se o mais importante que eu estou fazendo aqui é o legado, e é os filhos, cara, o que eles mais precisam é a mãe. E daí essa é a parte que tem um pouco de debate, o que eu acho engraçado, assim, ter debate, porque é óbvio que é a mãe, faz sentido a gente achar que é comparável os dois, primeiro porque eu não tenho o vínculo entre... Quem não sabe nem separar entre eu e ele, porque eu não gerei aquilo dentro da minha barriga, né? A criança tem todo o cheiro e a química no que está. Segundo, a criança só consegue viver no mundo se ela está sendo alimentada com um alimento só, dos primeiros seis meses, na realidade, até uns dois anos, que é o leite materno que sai do seio da mulher. E não tem como eu me fazer isso, e a fórmula é totalmente diferente. A fórmula não é uma coisa tranquila, tem impactos de trocar para água artificial, para leite de vaca. Então, se for pensar só nos primeiros um ano e meio, dois, até a gestação, cara, o homem é basicamente descartável. É meio duro a gente falar isso, mas a gente tem que entender a realidade, porque esse é o presente, né, que o feminino tem para dar, né? E vai muito na tese da Laura Gutmann, que tem o livro A Sombra da Maternidade, que para mim é uma das mulheres mais geniais, uma das filosofias que eu mais concordo. E ela tem uma ideia que é meio exagerada, que, cara, quase todas as disfunções, esquizofrenia, narcisismo, bipolaridade, e ansiedade, tudo, vem de traumas que aconteceram da relação de desconexão e abandono com a mãe. A gente não precisa entrar agora muito nesse detalhe, ela tem ideias meio radicais, mas ela é genial, essa mulher. Então, eu acho engraçado a gente debater sobre a importância do pai e da mãe. Ainda mais na primeira infância, cara, não tem debate. A mãe claramente é mais importante de um jeito incomparável. Sendo assim, faz sentido esse quinto ganhar mais força, ainda mais quando a gente está botando as crianças na escola, na faculdade, e elas estão aprendendo que, cara, o bonito é trabalhar, o bonito é independência, e cuidar dos filhos da casa é menos. Cara, isso é muito cruel, e é assim que a gente vai ter uma sociedade cada vez mais doente, porque não é menos, é mais, é a coisa mais importante de todas, né? Então, está tendo tanta... Eu acho que a gente tem que ver, existe um ataque à família tradicional, né? Tu fala assim, Adrian, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Existe. É só tu ver qual é a pessoa que está cursando a faculdade, ou que está no ensino médio, o que os professores falam, e qual é os influenciadores, e qual é a agenda geral dos filmes, e da grande mídia. Existe esse movimento de falar, não é nada disso, seja livre, faça o que quiser, e, cara, as crianças têm que ver que todo mundo é independente. Cara, isso é muito danoso. E a gente é uma geração que sofreu um pouco com essas mães independentes, e a próxima vai ser pior ainda. Abandono da mãe com uma dor mais profunda, crianças mais inseguras, mais viciadas em açúcar, drogas, redes sociais, porque elas não receberam o básico, que era o amor e a presença materna. Então, esse é um jeito de destruir uma sociedade. Falar que a mãe e o cuidado e a atenção plena, e basicamente total e exclusiva da mãe, não tem tanto valor assim. Visto que está acontecendo isso, existe esse movimento de falar assim, cara, isso tem valor, então vamos voltar para como é nos anos 50. E esse movimento é assim, tipo, o homem, o papel do homem é prover, e o papel da mulher é cuidar do lar. E ele vem com aquela mesma rigidez, e daí ele transforma em uma coisa super poética e virtuosa e tal, que, de novo, eu até concordo, a gente tem que resgatar, a gente tem que ter um movimento compensatório, visto esses movimentos de ataque, de destruição, que toda a ideia marxista e feminista traz, porém eu sinto que, de novo, ele se perde e vira dogmático. Ele vira uma coisa que é, que nem diferente, tem que ser assim porque eu disse, tem que ser assim porque é a tradição, tem que ser assim porque a igreja falou, e daí não existe espaço para, no fundo do coração, eu escolher as coisas. O processo que a gente passou, eu e a Pris, são pessoas jovens, de 30 e poucos anos, é realmente vir o filho para o mundo, e é engraçado, eu tive essa mesma conversa, com diretores da XP, assim, porque a conversa com ele é que, os dois trabalhavam na XP, e ela era muito assim, tipo, adorava trabalhar, era boa no trabalho, tá ligado? Ela falou assim, cara, é isso que eu quero fazer, como basicamente toda mulher moderna, tem essa coisa, o trabalho é muito importante, o dinheiro e a vida, cara, como eu estou feliz com isso. No momento que o filho nasceu, ela segurou, ela falou, eu não quero fazer nada além disso. e por isso que me incomodava muito, quando eu estava nas instituições financeiras, daí vinha meninas de 22, 23, 25, 28 anos de idade, nem com namorado, nem casado, nem com filho, palestrando sobre a opressão das mães, eu me lembro de ter uma conversa com uma delas, e ela falou assim, cara, você sabia que 80% das mães, depois que tem filho, não volta ao mercado de trabalho? Isso é um absurdo, a gente não está dando espaço, que ela foi falando, eu falei, tá, mas por quê? Porque não tem espaço, e eu falei assim, cara, e será que elas não querem voltar? Essa ideia nem passa na capacidade dela, porque ela não entende, ela não passou pela experiência, então é muito legal ver essa diretora da XP falando assim, cara, eu não queria mais, e a questão é tipo, você consegue segurar? Ele conseguiu segurar, e ela falou assim, eu não quero mais isso, eu quero focar só nisso, e ela se permitiu se entregar para isso, e é um pouco a escolha que eu sinto que a Bri passou, de novo, acho que nunca é fácil, para a gente não faz sentido 100%, ela faz a terapia dela de forma controlada, faz o vilarejo, ela continua expandindo, e com o tempo as crianças vão crescendo, vai cada vez mais ter tempo para ela, ir para o mundo também, por isso eu acho que é importante ir para o mundo de alguma forma, e ter algo que chama além daquilo, porém, essa escolha consciente, de a gente sentar junto e falar assim, cara, e o que a gente faz? Eu até falei, tu quer tentar voltar e tal, eu tento ficar um pouco mais, porque é importante para a gente estar presente, a gente conversou sobre essa possibilidade lá atrás, ou tipo, eu continuo, e tu fica, no início tinha que ser isso por causa da amamentação, tipo, vamos organizar, vamos pensar numa babá, vamos pensar de algum jeito, e daí ela meio que se dando conta assim, tipo, cara, isso é importante, entendeu? Eu quero fazer isso, eu acho que essa é uma escolha muito importante, em vez de ela só ser doutrinada, e ter uma opressão de falar assim, tem que ser assim, entendeu? Então, de forma geral, eu até acho o movimento fundamentalismo masculino, que é só voltar as coisas como estão nos anos 50, muito melhor que o movimento antissexista, tipo, existe uma coisa ali, a sociedade vai sofrer menos se a gente for por esse caminho, sem sombra de dúvida, mas ele fica rígido demais, e pela sua rigidez, ele polariza as coisas, né? Então, ele confirma, para quem já está comprado com aquela ideia mais, provavelmente, católica, cristã, religiosa, e mais tradicional, e quem não está se afasta. Enquanto o movimento metapoético, por exemplo, que é o meu, ele pode dar espaço para acolher quem está um pouco na dúvida, assim, quem entender um pouco sobre masculino e feminino, e vai devagar, sendo uma escolha, e não só uma opressão dogmática. Então, é importante falar que, cara, eu não estou nesse movimento fundamentalista masculino, por mais que eu concorde com muitas coisas, é o que eu mais concordo de todos, né? Fora o segundo, que é onde eu estou, que é o movimento mitopoético. Então, é isso. Cara, tu sabia que tinha todos esses movimentos? Antissexista, mitopoético, movimento das terapias masculinas, do direito dos homens, e o fundamentalismo masculino? Cara, são cinco bem diferentes, na real, que eles vão num espaço diferente, fazem coisas diferentes. Então, é legal quando tu pensa nesse coach radical aí, de Red Pill, ou no cara do Midtown e tal, ele está falando o quê? De direito dos homens. Ele quer uma luta mais legal, assim, de falar assim, cara, se liberta da mulher, e tenha mais força e soberania, você sobre você mesmo. Uma péssima ideia. Vai te fazer mal no longo prazo. Não recomendo ficar nesse espaço, consumindo esses conteúdos. Eles vão te prejudicar. E é legal, eu queria que tu olhasse essas cinco possibilidades, e passasse a lente em cada influenciador aqui do SEC. Que era o podcast que tu ouve, qual tu acha que ele está? Que legal essa brincadeira. Pô, tem esse aqui que eu estou ouvindo ele falando, ele sempre fala, papel do homem, papel da mulher, cara, esse cara é fundamentalista. Ele quer repetir a brincadeira dos anos 40, e está tudo bem, Deus escolheu se eu quero entrar ali ou não. Esse cara está falando que, não é só para casar, e não depende da mulher, cara, esse cara é direito dos homens. Esse outro está falando assim, pô, a gente tem que se libertar das amarras, dos estigmas do masculino. Cara, esse cara provavelmente está na terapia masculina, e quer trabalhar nessa cura. Ele está diretamente criticando a masculinidade, ou a feminilidade em si, esse conceito, ele é um movimento antissexista. E deu o que tu quase nunca vai ver no mundo, que é muito pequeno e oculto, e no Brasil, é alguém que está falando sobre, vamos ligar esse guerreiro interior, que vive dentro de cada homem, esse Hércules, entender, por exemplo, o Édipo, que vive dentro de cada homem, entender Ulisses, que vive dentro de cada homem, e usar essas histórias, como uma jornada da alma, da evolução do masculino. Esses vão ser os homens da Mito Poéticas, e cara, se tu conhecer algum deles, me manda também, porque é uma raridade achar esses caras, e de verdade, o quanto isso mudou a minha vida, e agora já tem centenas de homens, é inacreditável. A minha visão é que eu já entendi um pouco por algum deles, e nada é tão impactante, e me ajudou tanto, quanto o movimento da Mito Poética. Ele toca numa verdade, para mim, que é incondicionável, que é a verdade das grandes histórias, das constelações, do inconsciente ao coletivo, que simplesmente é. Eu gosto da ideia do mito, o mito é uma coisa que nunca foi, mas sempre é. E eu sinto que existe uma verdade, sobre a energia, e o arquétipo masculino, que eu não preciso te convencer. Eu só preciso te contar uma história, e tu abrir teu coração e tua mente, e tu vai falar, eu entendi o que é o masculino. E ele não é exatamente igual para todo mundo, mas ouvindo essa história, eu entendi o que ele é para mim. E agora eu vou buscar, eu vou seguir a minha própria jornada do herói, passar pelos desafios, e chegar lá para ser um homem integrado, capaz de servir o mundo, servir minha família, e servir a logos e a Deus. E é isso, esse foi o episódio de hoje, cara, um episódio meio baulinha assim, mas eu estava com vontade de falar sobre isso, e é tão oculto, mas é mesmo que eu me tomo básico, quando tu entende, já fica mais fácil navegar as coisas, e eu não gosto das pessoas consumindo as coisas, navegando de forma aleatória. Cara, uma coisa que eu tenho que entender, quando tu consome o conteúdo, eu tenho que perguntar, quem é esse cara, o que ele acredita, e como que é a vida dele. Porque tudo que alguém está falando, vai te levar para onde o cara está. É importante tu entender o que o cara acredita, e para onde ele está te levando, mesmo que você não está andando cegamente, seguindo um cara que está falando do precipício. Então, cara, é importante, me fala aqui o quanto que já sabia disso, como que isso te mudou, tu passou esse filtro, tu conseguiu limpar alguns conteúdos que tu não seguia, e dar mais atenção para outro, me comenta aqui abaixo, se tiver no YouTube, ou me manda em direto no Instagram. Foi um prazer estar aqui contigo agora, e até a próxima. E até a próxima.